Salve, salve rapaziada, firmeza em pleno sabadão aqui mano, novo jogo de caminhão que lançou, tá jogo inovato aí Tá com poucos downloads, tá contendo mil downloads se eu não me engano, foi um inscrito que mandou esse jogo, eu vi hoje no sabadão Valeu parceiro, manda jogo pra mim tá, quem tiver algum jogo novo aí se desciber mano, manda lá no Instagram pra mim morô Dá uma atenção lá, eu demora responder no Instagram e eu respondo morô Velho, vamos jogar o jogo aqui, vamos conhecer o jogo, só baixei o jogo, não tive tempo pra testar Quer dizer, eu entrei no jogo, mas não joguei, vi só a parte dos caminhão lá, mas vamos saber tudo agora Vamos vir aqui em News Game, novo jogo, começar do zero, tem aqui os caminhão, já comprei todos os caminhão que tem já Agora só tem 1620 que eu vi que tá bugado, tá vendo, olha só É, 1620 que não consegue jogar com ele parece né, eu vi também mano, pelas fotos do jogo que tem PRF né Essa aqui é uma Scania né, essa aqui é a 11 e 13, 11 e 13 o que rapaz, é 16, meu, fala véi A 113 né, quer dizer que a 113, vamos pegar ela aqui ó, começar, olha aí galera, o caminhãozão aí ó Top né, tem aqui as câmeras, primeira pessoa Cara, tá diferenciado o joguinho, ó Optinion Esse aqui ó, é Mobile né, mudar os controles, você escolhe Esse aqui é Hard Boy, pra virar o celular parece né Vamos deixar esse aqui ó, Hard Boy, sei lá como é que é isso aí Botões, botões aqui embaixo ó, calma aí Ô louco Ah, mas tem que colocar mobile né, colocar mobile, você vem aqui no botões ó e bota aqui acelerômetro né Já foi, close Aqui nesse motorzão você desliga E liga o caminhão tá Vamos sair aqui dessa empresa véi Empresa, o galpão né, não fica o caminhão Passa o dedo na tela, dá pra dar ajuste no caminhão mano, tá topo o gráfico do joguinho aí Vamos dar um jet por aqui com esse caminhão, pra nós ver Se encontra aqui o local pra pegar a carga né véi Pelo que eu vi aqui, o mapa tá grande tá meu amigo Será que eu consigo pegar qualquer carga dessa aqui véi Será que eu consigo pegar alguma carga dessa Joguinho tá da hora, tá só correndo a inscrição aí, tá baixando o jogo tá pessoal Baixa o jogo meu amigo, não perca tempo não Será que eu consigo acoplar alguma carga dessa aqui mano, tem que ter Eu tenho a empresa minha própria empresa no jogo Conhecendo o jogo agora, vamos descobrir coisa aqui no jogo né pai Eu quero ver a chave lixão véi, se tá realista mesmo né Calma aí, vamos travar a A escanhazona aqui ó Olha, olha Acoplou? Aí ó, peguei a carga, tá vendo? Peguei a carga, deixa eu vir pra aqui ó Ali é o final do mapa né Vamos pegar por aqui ó Vamos pegar saindo da cidade Agora eu besteira né Não era pra pegar a carga não mano Com a carga a câmera fica estranha né Fica muito longe Deixa eu ver pra onde eu vou, sua roupa direita e pra esquerda Vamos pegar por aqui ó Vamos pegar Vamos pegar saindo da cidade Vamos sair da cidade com o nosso caminhão né Na estrada da vida com o meu caminhão Cortando o vento no estradão Olha aí ó, as câmeras de longe né Bastante modelo de câmera Olha só véi Mano, mano Derrapou, 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 derrapou Nossa, nossa, nossa Olha só Ali tem o postozinho né Eu quero encontrar o posto da PRF né Eu vou virar na Play Store que tem Negócio que não significa Vamos descobrir daqui a pouco Ali é o posto pra abastecer o caminhão né Normalmente Só essas partes verdes né Da grama tem que dar uma arrumada Tá muito estranho véi Como é que tá meu combustível aqui véi Acho que tá com o tang cheio né Comprei a carreta nova né Não vou abastecer agora não É só essa parte do gramado né Tem que arrumar que tá muito estranho véi Pra isso aí Mas isso aí deve passar né Jogo novo Pô, os caras dão um talento e já era né Isso aqui que eles colocaram a grama lá Ficou bugado Ficou assim ó Vamos continuar o rolê aqui mano Seguindo um reto aqui Vamos ver se encontra alguma estrada de chamas Coisa assim ó Parece que ali na frente tem uma estranha Uma cidadezinha né Vamos encontrar a base da PRF daqui a pouco Agora o besteira né Não era eu ter pegado a carga não né O caminhão tava tão na hora sem a carga véi Aí não achei a opção pra eles apoplar a carga Vou chegar em outra cidade ali já né véi Vambora Vambora todo o vapor toda a velocidade daqui a pouco Vou tá pegando os caminhão também ó Um carrinho andando perdido ali ó Só um carrinho andando perdido Tá perdido compadre Qual é a boa aí Eu entro nessa cidade ou não mano Olha lá na frente da PRF né Meu Deus O que é isso véi Ah ali a fazenda né Ali a fazenda ali ó Ali a fazenda galera Ali a fazenda ali na frente se eu não me engano fica a base da PRF né O caminhão entortou aqui do nada véi Rapaziada só você vinha andando reto tá ligado andando direto Que vai encontrar a base da PRF tá Anda bastante viu Olha só aí ó Tá na hora a base da PRF hein cara Tá na hora né Pena tem essas árvores aqui pra atrapalhar nós tirar uma foto né E aí parceiro dono do jogo tira essas árvores aqui mano da frente da PRF cara Pega esse caminhãozão aqui ó A escanha zona mais nova né Agora só não consegui jogar com 16-20 mano Não sei o porquê né Quem não coloca também a câmerazinha em primeira pessoa ó Fica bem escuro né Olha aí ó Vou botar lá na base da PRF E vou passar também na fazenda moro Vou dar uma pausa aí no vídeo essa parte aqui andando no mapa vocês viu Vou conhecer a fazenda e vou parar lá perto da PRF também moro Só correr na descrição e tá adquirindo seu jogo hein Essa escanha anda velho Só por isso aí ó A escanha zona aqui é tecnologia avançada meu parceiro Isso precisa tudo ó Ali na frente fica a base da PRF e aqui fica a fazenda né Vamos vir aqui na fazenda ó É o fazendeiro da Scania né É o fazendeiro da Scania O propósitozinho mano tá bem simples né O propósito do jogo tá simples Mas é simples tá mais um simples diferenciado A base da PRF né O mapa tá bem extenso O sistema de carga também né Olha a fazendinha aí ó A fazendinha tá Simples mas porém completa né Tem que arrumar só essa parte da textura né Da grama que tá muito estranha velho Arrombou isso aí já era rapaz Esqueça tudo né Fazer um propósitozinho desse aqui não é simples tá ligado Fazer um jogo assim É complicado O cara tá pegando as manhas aos poucos né não Vamos voltar na PRF ali ó E virar pro pôr da PRF eu seguir em frente Pra ver se eu encontro mais coisa beleza Vamos passar aqui na PRF ó Olha o desvio ó o desvio E aí PRF meu cestão Já tô ali até com a porta aberta mano É pra isso aí ó Olha aí Passar aqui na PRF Olha aí ó Uma merda da água É pra outra parte tirar uma print boa aqui mano Ô louco velho Aí brincou não foi A PRF aí a PRF Vou seguir em frente aqui pra frente né Seguir em frente aqui pra frente né Vou seguir em frente pra trás Vê se tem mais coisa aqui na Mais pra frente né se tiver Tô de volta pra vocês moro Rapaziada ó que da hora Aqui na frente tem uma pontezona ó Vamos subir essa ponte aqui mano Espero que essa ponte não desabe né com nós hein Olha só a velocidade dessa Scania velho E a estabilidade da Scania tá boa né A física do caminhão velho Você faz uma curva ele não derrapa né Não capota né Tá top aqui ó Esse camboio de carro aqui ó Nossa o camboio de van mano Meu Deus velho Mano que Scania meu amigo Outro postozinho ali ó Credo A Scania não tá andando não família Tá decolando hein É a Scania do futuro aqui Vamos fazer a entrega aqui ó Vamos pra São Paulo Vamos chegar lá em questão de Menos de uma hora né Desse jeito aqui ó Nossa que Scania é essa rapaz Finalizou aqui foi? Aqui é uma cidadezinha aqui né Uaaaaaaaaaaaaaaaaa Eita rapaz Aqui ó Vim para outra cidade já hein Vim para outra cidade Não acredito não Vim para outra cidade mano O caminhão travou aqui ó Adiantou o que? Destrava? Isso Que da hora aqui ó Então meus amigos O mapa do jogo tá completo hein Aqui é a oficina né Um galpão né Um galpão Outra cidadezinha aqui ó Essa aqui é a última cidade né Penúltima cidade do jogo É a última cidade né Aí sim hein Tá diferenciado o propósitozinho do jogo né Diferente mesmo Por hoje é só Tá aparecendo meu vídeo na tela É só você clicar no vídeo desse e continuar Assistir meu vídeo no canal mais diferenciado E corra na descrição também E adquira seu jogo aí tá Baixe teste E comenta o que você achou Que meu caminhão travou Faltou só o 1620 para nós jogar né Mas o 1620 tá vendo? Não tem um nome comercial Aqui ó Tem um nome começar no 1620 né Mas a gente clica E não vai ó É assim mesmo né Você tenta jogar com o seu aí 1620 e na encomenda se deu certo ou não Falou, valeu, fui!